Bom dia para vocês, acabamos de distribuir então, com a ajuda do Gelson, uma planilha simples de orçamento, coisa bem básica mesmo, contendo entradas, saídas e o resultado disso. Obviamente, como a Carol falou, esse aqui seria para ser usado quando você tiver um projeto que vai necessitar de recurso, então você tem que colocar as fontes, as origens dos recursos e a aplicação deles ali nas saídas, quantidade, item, valor unitário, valor total, quando for o caso de que isso se aplica. Algo bem simples, bem básico, mas eu chamo atenção para um item dos mais importantes que é o voto da comissão. Este, qualquer projeto que a gente faça e que vai envolver dinheiro, é imprescindível que este projeto passe pela comissão da igreja, é imprescindível que haja uma discussão e principalmente que haja um consenso, porque se não houver consenso, aí caem algumas falhas que nós vamos discutir agora pela manhã um pouquinho delas. O primeiro slide que eu gostaria de apresentar para vocês é um texto bíblico e um texto de Ellen White. O texto bíblico diz o seguinte, Jesus falando, qual de vocês se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Uma pergunta interessante, e a senhora White no livro Conselho sobre Mordomia, página 261, diz o seguinte, é uma desonra a Deus estar em nossas igrejas sobrecarregadas de dívidas, tal estado de coisas não precisa existir, do começo até o fim revela a administração errada e é uma desonra ao Deus do céu. Esse é um texto forte, muito, muito forte, eu gostaria de começar com ele, por quê? Porque o grande problema da questão financeira sempre é a limitação do recurso. Nós não temos recurso para realizar o que todo mundo tem de ideia. Aqui nós temos por volta de vinte e poucas pessoas, no máximo vinte e cinco pessoas. Aqui nós temos vinte e cinco prioridades diferentes, vinte e cinco ideias diferentes. Nós temos com certeza cinquenta projetos diferentes um do outro, porque cada um tem dois pelo menos. Um e outro vai ter um, outros vão ter três ou quatro. Então, a chave da questão está numa palavrinha que eu gosto muito de usar, chamada equilíbrio. Pô, desculpa, eu estou olhando para a minha tela aqui e avancei mais do que deveria. A questão do equilíbrio, a senhora White, ela fala nos capítulos cinquenta e dois e cinquenta e quatro do conselho sobre mordomia, de duas coisas aparentemente dissonantes. Aparentemente duas questões aparentemente contrárias, uma a outra. De um lado, no capítulo cinquenta e dois, ela fala e bate muito a questão de evitar dívida. Igreja não pode ter dívida, não pode ter vinte. Já no capítulo cinquenta e quatro, o título do capítulo é avançando com fé. E aqui vem a questão do equilíbrio. Até que ponto nós devemos, ao fazer um projeto, ter fé de que Deus vai mandar o recurso? E até que ponto nós precisamos ter prudência? É aí que entra o equilíbrio. Se você olhar atentamente os dois capítulos, você vai ver que o cinquenta e dois é bem genérico com relação a evitar dívida. E o cinquenta e quatro, ele é um pouco mais específico do ponto de vista de avanço do evangelho. Especialmente em lugares que não temos igrejas, por exemplo. Então, nós precisamos de equilíbrio, porque recurso é uma coisa limitada, extremamente limitada. Não tem uma igreja nesse planeta, ou não tem uma instituição nesse planeta, que tem absolutamente todo o recurso para fazer o que quer e ainda sobra dinheiro. Não existe, em nenhum lugar, em nenhuma empresa, em nenhuma entidade. Principalmente com relação à igreja. Quando a gente vai fazer um investimento, nós precisamos analisar qual é a nossa motivação para fazer aquele investimento. Na vida, isso é na vida pessoal também, a gente deve fazer essas perguntas. Por que que eu estou comprando alguma coisa? É porque está barato? Ou é porque a minha igreja realmente precisa daquilo ali? Aquilo é imprescindível. Porque num mundo onde temos recursos limitados, nós não podemos errar. As decisões precisam ser as mais acertadas possíveis. E de preferência com maior unanimidade possível da comissão da igreja também. Qual é o custo e qual vai ser o benefício? Ah, eu quero... Meu sonho de consumo para essa igreja é um painel de LED para substituir projetor. Que nenhum projetor, no dia que bate sol aqui, vai dar conta. Ainda não inventaram um projetor que a essa distância dê conta. Então, meu sonho é um painel de LED. Quanto é que custa um painel de LED mais ou menos desse tamanho? 40 mil reais. Eu acho que é uma prioridade. Mas o doutor Leandro, talvez, acho que 40 mil reais dava para fazer tanto projeto e tanta coisa para atingir a finalidade principal da igreja que é salvação de pessoas. que ele vai discordar de mim. Ele vai dizer, não, Marcio, 40 mil reais por um painel de LED. Sendo que o projetor está cumprindo o papel. Dia de sol, ele pena um pouquinho. Mas, justifica ou não justifica? É aí que entra o equilíbrio. É aí que entra a discussão em comissão. E é aí que entra o seu papel como líder de representar esta igreja. Porque a comissão nada mais é do que uma representação da assembleia. Essa é uma ideia sua ou é uma ideia do grupo? Ou é algo que vai trazer bem para o grupo? Eu estou dando um exemplo mais extremo. Mas em pequenas coisas isso pode acontecer também. As opiniões pessoais nós precisamos confrontar com necessidades reais. Tudo isso que eu falei para vocês é uma introdução à questão do planejamento financeiro. Porque perguntas precisam ser respondidas antes do planejamento financeiro. Falando sobre dívida, Ellen White fala o seguinte. Cuidai dos pequenos gastos. Estancai todo o vazamento. São as pequenas perdas que se fazem sentir pesadamente. Afinal, reunir os fragmentos e que nada se perca. E os testemunhos seletos, volume 3. Conservai-vos dentro dos limites. Evitai contrair dívidas assim como evitaria isalepra. Conselho sobre mordomia. E também do mesmo livro. Tem-se cometido erros ao incorrer em dívida para fazer o que poderia ter esperado até um tempo qualquer no futuro. A questão da dívida, eu bato muito nessa tecla com as nossas igrejas. Não só aqui. Porque é uma coisa que nós temos que pensar duas, três, quatro vezes antes. E a recomendação da igreja é não comprem parcelado. Porque de repente eu posso convencer o Dr. Leandro aqui. Mas eu quero o painel de LED e a gente consegue fazer em 40 vezes de mil. Olha que barbada. Dá para pagar. Cabe no bolso. Cabe no bolso. Nós não recomendamos compras parceladas. Nós recomendamos uma maior objetividade na utilização dos recursos. Especificamente em relação ao orçamento, que eu coloquei na mão de vocês agora. Nós precisamos fazer orçamento. De preferência a pessoa que teve a ideia do projeto. Isso é uma coisa que eu fico muito indignado lá no meu setor. Quando chega alguém com uma ideia muito brilhante, mirabolante, sempre muito cara. Aí eu pergunto quanto é que isso vai custar? Aí a resposta clássica é. Pá, eu não sei porque essa não é a minha área. Finanças não é a minha área. A minha área é ter a ideia. Criar o problema. Mas a finança não é comigo. Mas, ao a gente ter uma ideia, a gente precisa analisar o custo-benefício. Então, se você tem uma ideia, você precisa sim se envolver também na área financeira. Não é uma coisa assim, não. A ideia eu já tive. Agora o resto é com o Gelson, ou é com o pastor, ou é com os anciãos. A ideia, o meu papel era fazer a ideia. Era ter a ideia. Não funciona assim. Nós precisamos ter uma visão global daquilo que a gente está idealizando. E ter uma noção de custo-benefício. E, principalmente, deve haver unanimidade na comissão da igreja também. Em relação ao planejamento financeiro de um orçamento, você precisa estabelecer objetivos. E a Carol ajudou justamente nessa dissecação que ela fez agora desse planejamento. Achei bacana. Porque ali você deixa tudo muito claro. O quê? Quando, quando, onde, porque, o objetivo, tudo. Excelente. Todos os nossos projetos, todas as nossas ideias precisam ter essa reflexão. Defina receitas. De onde virá o recurso? Não. O recurso vai ser com a igreja. A igreja vai... Ou então, não. Eu vou fazer uma recolta. Eu vou recoltar. Tem uns amigos que acreditam no projeto, vamos recoltar. Estime investimentos com prudência. Tem gente que acha que uma gráfica para fazer mil folhetos que eu quero custa... Isso custa 20 reais. Na verdade, custa 200. A pessoa não tem noção. Então, o pedido para cada pessoa que faz um projeto é que você se envolva nas questões financeiras desse projeto e tenha resposta. Não, eu sei. Custa tanto. Já fiz até orçamento. Eu sei como que é. Saiba responder as perguntas. E após a execução, tão importante quanto uma execução decente, é prestar contas à comissão. Mas, olha, muito bem lembrado, Tocinho, sabe por quê? Muito bem lembrado. A igreja Adventista do sétimo dia só trabalha com três orçamentos. Na associação é assim e a recomendação para igrejas é assim. Três orçamentos. Eu me refiro à única questão é que a pessoa que trouxe ali o projeto já com um orçamento, que ela dê liberdade, ela já, porque senão, para não tornar constrangedor, que ela dê liberdade. Eu trouxe um orçamento, mas quem quiser, ou dois, ou três, ou quatro, que faça também, porque senão tu fica até constrangido, às vezes, diante da situação. Sem dúvida. Sem dúvida. Também muito importante. Vai que dentro da comissão da igreja alguém sabe... Oh, mas peraí, tem uma madeireira lá que é mais barato. É o meu conhecido. Perfeito. É aí que tá... Agora de manhã eu tava falando aqui pros noivos. Nós temos um curso de noivos aqui no Salão de Jovem. Eu tava falando justamente disso. Gente, a comunicação é tudo. A comunicação faz a gente economizar dinheiro, faz a gente descobrir lugares bons e confiáveis, faz a gente conhecer pessoas boas e confiáveis para execução de atividades. comunicação, reunir a comissão da igreja e discutir. Discutir certinho tudo, todos os detalhes, cada detalhe. Muito importante, muito bem lembrado também. Pastor, pois não. Interessante. Nós temos que dar... É, tem que falar bem perto. Nós temos que dar prioridade ao pessoal da igreja. Mas nem todas as vezes o pessoal da igreja tem o melhor preço. É verdade. Nos orçamentos, né? É verdade. Nos orçamentos. Então, por exemplo, recentemente, a mão de obra custaria 500 reais. Com outra pessoa, com tamanha qualidade, ficou em 300 reais. Então é preciso que haja de fato uma sensibilidade por parte de quem faz o orçamento de não deixar de consultar o pessoal da igreja. Mas também é preciso que os profissionais da igreja tenham um preço diferenciado para o próprio Deus, né? Então, que a gente tenha exatamente essa liberdade que o Tocin falou. No mínimo, no caso igual. Mas é importante que nós tenhamos isso no caso em vista, porque a gente precisa melhorar algumas coisas em relação à própria igreja do Iguatemi nesse aspecto. Mas estamos na direção, né? Graças a Deus. Quando a gente tem mais de um orçamento, a gente já justamente evita de pagar um sobrepreço nesse caso, né? Agora, quais são as fontes de recursos? A mais pedida é o caixa local da igreja, né? O recurso da própria igreja local. Mas também há a possibilidade de você recoltar com terceiros. apresentar o projeto para terceiros e convencê-los de investir no seu projeto. Isso é muito bom e a gente recomenda, mas tem um porém. muito importante. Eu tenho trabalhado, e isso vai fazer sentido também com relação à próxima sentença. Eu tenho trabalhado muito com as igrejas. Ontem ainda estava na igreja de Presidente Vargas, em Caxias do Sul, ontem de manhã, e falando para eles justamente disso. Mas cada pessoa tem um amor muito grande pelo seu departamento. Vou dar o exemplo da Lilian com relação aos desbravadores. A Lilian pode ter a seguinte tentação, e não investiguei nada daqui, não sei nada em relação a vocês. Vou só dar o exemplo. A Lilian gosta dos desbravadores, aposta no clube. Eu, Márcio, sou fruto do clube de desbravadores, saibam disso. Eu aposto, minha filha está lá, eu aposto no clube de desbravadores. Com a maior honra. E gosto de investir nessa área também. Mas a tentação da Lilian qual é? Toda e qualquer oferta que a Lilian for dar é direcionada. Só para o desbravador. Só para o desbravador. O resto, nada. Só para o desbravador. Tudo para o desbravador. Isso é bom por um lado, mas é um problema. É um problema. É um problema. Porque quando nós temos uma igreja que tem conta de luz para pagar. Que tem conta de água para pagar. Que tem investimento que a comissão quer fazer junto. E quando você percebe, está tudo direcionado. Tudo direcionado. 100% direcionado. Não como a gente recomenda. Como que a associação recomenda? Que seja feito um percentual e que toda oferta seja dada para a igreja. E a igreja, na redistribuição orçamentária, contemple todos os seus departamentos. Sempre a comissão deliberando qual departamento ganha quanto. E a cada reunião pode dar uma... Esse departamento aqui tem muito. Vamos dar uma diminuída aqui. Vamos aumentar um pouquinho mais para cá. Porque esse ano tem o Campuri lá em Santa Helena. O ônibus vai custar 9.500 reais. Então vai ser mais complicado. Vamos dar um pouquinho mais aqui para o clube. Beleza. A comissão tem essa prerrogativa. O que acontece quando você passa a administrar o teu próprio oferta 100% direcionada? Você não está dando chance para a igreja deliberar sobre o assunto. Você está fazendo um caminho direto. Volto a dizer. Isso é uma coisa boa e a gente até recomenda. Mas não em excesso. Não 100%. Não do jeito que em alguns lugares a gente encontra. Então temos que tomar cuidado com isso também. E, como eu falei, o terceiro interligado. O recurso próprio. Quando você tem uma tentação de usar só no seu departamento. Não usar... Não dá, assim, para o caixa geral da igreja. Não fazer essa... Isso é muito importante. Pastor, queria falar? Gente, inclusive sobre esse aspecto aqui. Se acontece essa exceção, não é Márcio? Essa exceção, ao fazer a compra, pegue a nota fiscal e entregue para o Gelson para entrar como oferta. Muito bem lembrado. Para entrar, no caso, como oferta. Porque já está fazendo assim e vão fazer mais ainda. Agora, uma outra coisa importante aqui para nós ponderarmos é a questão do pacto. Quem devolve o dízimo pode, na realidade, não dar o pacto. Mas quem é pactuante é fiel dizimista. E essa reforma que precisa ocorrer na parte financeira da igreja. Irreavivamente, a reforma contempla a parte financeira. Da hora de ir no livro de atos, que vocês vão ver isso. É... Precisa começar através de nós. Então quem, de repente, está tendo dificuldades na parte do pacto. Isso aqui é Missão 2015, viu? Hoje nós tivemos aqui um programa especial na igreja essa noite. O que acontece é o seguinte. Vamos atentar como líderes para a questão do pacto. Que nós vamos depois trabalhar muito nessa questão. E vai chegar o momento em que, na realidade, tudo isso que está sendo sugerido vai ser contemplado pelos pactos. Pela graça de Deus, tem que começar com a gente como líderes, né? Exatamente. Obrigado, pastor, pela contribuição. Pois não. Essa recolta que tu comentaste, ou esta oferta, ela esporadicamente, ela pode ser... Sem dúvida. Sem dúvida. É... Feita e... Mas, no geral, é que de repente... Sem dúvida. Dicas de como identificar... Posso participar também? Pode falar. Pode falar. Um dia desse eu conversei com um colega e um irmão e perguntei... Até ia convidar ele para uma palestra parecida. Ele falou assim, olha, eu nem sei falar dessas coisas porque quando eu preciso de algum projeto ou eu dou do meu dinheiro, eu peço para os meus conhecidos. Isso, às vezes, é comum, né? Mas é importante lembrar... Eu tenho um texto do Espírito para você que eu me lembro que... Eu li uma vez que a gente, quando deixa de pedir para as pessoas de fora ou de participar com a igreja, a gente está privando outros de ajudar, né? Então, a gente tem que ser muito cauteloso. Não deixar de dar, de pactuar, de ofertar, de ajudar. Não deixar de investir no ministério da gente, afinal, é a nossa paixão. Mas, às vezes, com equilíbrio e também dar essa oportunidade para todos. E que nem tu falaste, dar oportunidade para a igreja também nesse dia as prioridades, né? Exatamente. No projeto de planejamento da Carol, ela mostrou ali as importâncias do projeto, mas também, se ele não acontecer, as coisas negativas. A igreja tem que poder decidir isso, né? Qual é a prioridade? Qual que vai impactar mais positivamente e mais negativamente para escolher, né? Não pode ser de uma, mas como tu falaste, da comissão. Exatamente. Como a gente pode identificar um bom projeto para a igreja? Eu tomei a liberdade, obviamente, de fazer estes itens direcionados à área financeira. Mas eu peço uma reflexão sua em relação a todo o projeto em si. Não somente visto pelo âmbito financeiro, mas o custo-benefício. Ah, esse projeto vai custar tanto. E o que a igreja vai ganhar com isso? Excede o custo? Ou, às vezes, não excede o custo? Eu vejo, de vez em quando, alguns projetos de igreja que acabam sendo um fim em si mesma. Não tem batismo, não tem conservação. E, às vezes, tem só festa. Festa tem seu lugar. É importante. Mas, às vezes, só tem festa. É festa, festa, festa. Só festa. Então, a gente precisa cuidar um pouquinho a questão do custo-benefício em relação à nossa igreja. Tem que haver um equilíbrio. A maioria da comissão está aprovando esse projeto. Isso é uma coisa que eu estou batendo, eu estou insistindo. É meu projeto. Eu queria muito o painel de LED, mas quase ninguém me apoia. Mas eu chego no pastor, insisto, insisto, insisto. Chego no tesoureiro, insisto, insisto, insisto. Temos que cuidar um pouquinho com a questão do equilíbrio. Nem sempre aquilo que eu acho que é o melhor, há uma unanimidade da igreja. E a prioridade pode ser outra. Então, a gente precisa parar, pensar e refletir sobre esse equilíbrio que precisamos ter. Pois não, pastor? Eu estava querendo o outro microfone sem fio para a igreja. Foi exatamente isso aí que aconteceu. A tela de LED. E aí a turma, no caso, não concordou. Sério que teve? Porque assim, vocês sabem, eu sou bem ausente aqui. Ontem eu estava em Caxias. Eu dei um exemplo bem besta aqui. Não, mas é pertinente. Eu não sabia realmente que existia alguma coisa. Não, mas é exatamente isso mesmo. Tem que ouvir a comissão e o carro da gente tem que ter marcha ré. Você vai numa direção e a comissão vai lá e tal. Você tem que entender o que o provérbios diz, que na multidão de opiniões há sabedoria. E aí você tem que dar marcha ré e voltar. Na última comissão, eu estava querendo que não tivesse programação até as 5 horas da tarde, para o sábado da tarde ficar livre. Aí a comissão foi em cima e disse, não pastor, tem que reconsiderar isso, tem que ficar livre. Vamos recomendar, mas tal. Então, o líder precisa ouvir a comissão. E ele precisa entender que nem todas as vezes o que ele tem na cabeça foi dado por Deus. Ele tem que ter essa humildade. É verdade. Ele tem que confirmar exatamente no discernimento da multidão de conselhos. Eu acho que esse exemplo que está sendo tocado, ele é, na realidade, a espinha dorsal da administração das finanças da igreja. É isso mesmo. Gente, eu estou, sinceramente, eu não sabia que tinha isso. Então, agora eu fiquei até preocupado. Porque, de repente, a pessoa que deu a ideia está aqui e eu estou dizendo que tem outra superioridade. Entendeu? Ah, ok. Tá. Era microfone. Ah, entendi. Ok, ok, ok. Tá, ok. Mas já fiquei mais tranquilo agora. Claro que, gente, a ideia, o LED, eu inventei hoje de manhã. Exatamente. Ó. Ia ser uma boa ideia, hein. Pois. O pastor, o pastor falou de gostos pessoais. Eu tenho muito desse negócio do visual. Eu gosto de TV grande, até porque eu tenho dificuldade. Aqueles que, de vez em quando, me encontram aqui, domingo ou quarto, às vezes, eu venho de óculos, fico lá no fundo, escondidinho, para ninguém descobrir. Eu venho disfarçado. Eu tenho um óculos ali, louco, eu uso 10 graus de miopia. Então, esse negócio do visual comigo, ele me encanta, assim, um painel de LED, um projetor mais forte e tal, em função da minha dificuldade de visão. Não. Mas eu tenho que respeitar esta comissão aqui. Esta comissão aqui. E, às vezes, eu tenho certeza. Deus colocou uma coisa na minha cabeça. Mas, quando eu chego na comissão, presta um pouquinho de atenção no que Ellen White fala sobre comissões. Presta um pouquinho de atenção. Ah, mas, às vezes, a ideia vem do primeiro ancião. Às vezes, a ideia vem do pastor. Às vezes, a ideia vem do tesoureiro. O tesoureiro está querendo investir naquilo ali. Ah, precisa haver uma unanimidade. Gente, cada um tem que ter um momento para ser ouvido. E, se tiver essa unanimidade, gente, é de Deus. Se não tiver muita unanimidade, se tiver mais assim, tá, vamos fazer porque o fulano quer, vamos fazer. Temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Tem relação com a missão da igreja? Essa é uma pergunta que precisa ser feita para todos os projetos. Nós vamos ganhar o quê com isso? Se tem relação com a missão da igreja... E, veja, a missão da igreja não é só evangelismo. Aqui, de repente, os amantes do evangelismo vão falar. Ó, tá vendo? Tem que ser só evangelismo. Não. Conservação também tem tudo a ver com a missão da igreja. Não tem, pastor? Conservação tem a ver completamente. Então, vamos buscar o equilíbrio. Vamos buscar o equilíbrio. Se tem relação com a missão da igreja, maravilha. Está em conformidade com o que a igreja espera de mim como líder? A Lilian está aqui para bater em relação à desbravadora. Ela está aqui para defender o peixe dela. É isso que os liderados esperam. Agora, se de repente alguém aqui faz alguma coisa... Ah, quem sabe a gente vai ajudar esse ano aí, né? Os desbravadores aí para Santa Helena. Vamos dar ônibus. A Lilian diz... Não, não, não precisa não. A gente tem outra ideia e tal. Cada um de vocês está aqui representando um grupo. E a pergunta que você sempre deve se fazer é... Esse meu projeto, essa minha ação, eu estou fazendo como representante do grupo? Do grupo que eu estou atendendo? Estou defendendo os interesses do grupo? Ou estou defendendo mais coisas pessoais? Então, tudo isso precisamos equilibrar. Por último, eu deixo meu e-mail com vocês. Se tiver perguntas, se tiver colaboração... Pedir dinheiro é para o Gelson. TV de LED, TV de LED. Pedir dinheiro, por que não? Já chudei outras vezes, né? O painel de LED. É. Ele não está conseguindo enxergar direito o painel, que é um TV de LED. Exatamente. Pedir não tem problema. Pedir está tranquilo. Mas, gente, é isso. O que eu tinha para passar para vocês, o resumo do que eu falei. É equilíbrio e comunicação. Equilíbrio e comunicação. Vão nessa direção, vocês vão chegar longe. Mas é importantíssimo esse binômio aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece, Márcio, pela disponibilidade em vir aí. Foi meio de última hora. E, mesmo assim, o Márcio andou-se uma segunda milha, que nem diz o pastor Ibsen, para estar aqui com a gente. Muito obrigado pelas orientações. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.